Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. PVC Educação, uma iniciativa Grupo RCM. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521 1684. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. O RCN Esportes. Apoio e Nova Tec, Avenida Rosário Congro, 809. Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Alô, meu povo! Segura que a gente tá chegando, é o seu Pulseira! E muito mais! Do jeito que você gosta, do jeito que você quer, com notícia, informação, interação e a sua participação. Fala comigo, Pulseirinha! Ei, Rudi! Olha, pra você do outro lado, uma excelente tarde, uma excelente noite, um excelente dia. Hoje, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, estamos chegando com o Pulseira de Prata. Eu, Rudi Neiveira, acompanhado Pulseirinha, que tá sempre animado. Tô abastecido hoje, hein? Tá no grau. Tô no grau. Então, vamos que vamos! Vamos que vamos! Se bora, minha gente! Bora, meu povo! Se você tá acompanhando a gente pela internet, não esquece que você pode compartilhar, né, Pulseirinha? Com certeza, por favor! Por favor! Compartilha, comente, curta a nossa live que tá rolando agora, paralelo à TVCHD, canal 13.1, que eu conto com a sua audiência também pelas redes sociais, pelo Facebook. Olha, vamos começar com os destaques do nosso Pulseira de hoje. Presta atenção, dois homens são presos por estarem caçando capivaras. Estavam caçando capivara, hein? Boiou! Cara de pau danada, o que que é isso? O idoso tem toda a aposentadoria roubada. Brincadeira! Dentro de uma agência bancária. E uma caminhonete furtada em Santa Catarina foi recuperada aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Só que ela tava carregada com mais de uma tonelada de drogas. Isso aconteceu... Aliás, aqui no Mato Grosso do Sul, já já você vai saber as informações completas. Autores de roubo à mão armada no estado de São Paulo são presos em Aparecida do Taboado. Polícia Federal... Aliás, Polícia Federal apreende 20 toneladas. Ou seja, são 20 mil quilos... Eba! ...de maconha aqui no estado do Mato Grosso do Sul, já próximo ao Paraná. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Pulseira de Prata. Então, eu te peço educadamente o seu carinho, a sua audiência, a sua colaboração também, compartilhando a nossa live. Tá chegando o trabalho, então calma, relaxa, dá uma sentada no sofá aí, dá uma descansada. E acompanha a partir de agora as notícias do setor policial na sua TVCHD, canal 13.1. E olha, a gente já começa assim, ó. Ele me prendeu um idoso de 72 anos. Coloca as imagens aí pra mim, porque ele estava com essa arma aí, ó. Coloca na tela pra mim, ó. O idoso de 72 anos estava armado. Essa aqui é a caminhonete que ele tava. Agora você vai ver a arma que ele estava portando no momento da abordagem, olha aí, ó. Um 3.8, um 38, carregado, municiado, com todas as balas, né? Papai! Então, essa apreensão aí aconteceu logo após uma abordagem policial a uma Ford Ranger Prato, onde ele estava, onde ele era o condutor, na MS-444, já em Selvíria. O revólver calibre .38 estava carregado com todas as munições intactas. O motorista recebeu voz de prisão por porte legal de arma de fogo e, junto com o veículo dele, também a arma foi encaminhado para a delegacia, onde vai responder por esse crime aí. E aí já, aí deu ruim, né? A gente sempre fala, camarada que sai na rua armado, boa coisa, ele não tá querendo. Ah, mas é pra defesa, ué. Se é pra defesa, ele tinha que ter pelo menos o registro dessa arma aqui, né? Devia ter autorização pra eu estar andando com ela na rua. De boa intenção, o inferno tá cheio. É, como que é, bolseirinha? De boas intenções, o inferno tá cheio. O inferno tá cheio de boas intenções, né? Ah, tiozinho. Só gente boa lá, né? Ah, tiozinho, cuidado, hein? 72 anos, tava de maldade. Ok, boa lá, cara. E olha, ainda falando de idoso, só que nesse caso o idoso que a gente vai trazer agora é vítima. Ele teve toda a aposentadoria dele roubada por estelionatários. Ó, não tá funcionando isso aqui não, hein? Tô apertando aqui, essa praga não para. Corra! Ó, tá funcionando ou não? Agora parou, essa dia aí. Puxa vida, viu? Você tá nervoso não, parceiro? Um aposentado, teve a aposentadoria dele, um idoso, teve a aposentadoria toda roubada, aliás, furtada, dentro de uma agência aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, é com você. Foi registrado um golpe de R$ 1.200,00 em uma agência bancária aqui de Três Lagoas. Um idoso de 67 anos procurou a terceira DP para registrar o boletim de ocorrência após ter R$ 1.200,00 furtados de sua conta. A vítima relatou que teria ido até a agência bancária sacar o benefício a qual ele recebe, que ele teria colocado o cartão na máquina eletrônica, no caixa eletrônico e digitado a senha. Neste momento, um homem que estava atrás dele na fila teria dito, esse caixa não tem dinheiro. A vítima, sem perceber que estava caindo num golpe, tirou o cartão e foi para o caixa do lado. Um homem que estava também na fila, usando o terno, foi para a máquina e retirou o dinheiro. A vítima percebeu que o dinheiro tinha sido sacado após tentar fazer o saque e chamou o gerente. O gerente puxou as imagens do circuito interno e conferiu que a dupla, após sacar o dinheiro que a vítima teria deixado no caixa eletrônico, foi embora. O caso foi registrado na terceira DP e será investigado pela Polícia Civil. Pois é, valeu Alfredo Neto, obrigado pelas suas informações. Obrigado Alfredo. Lamentável nessa situação aí, né meu? Complicado pra caramba. E olha, o barracão, o barracão foi arrombado e vários produtos foram furtados. Vamos ver. Olá, você que nos acompanha, olá a todos. Compareceu a delegacia de polícia por volta das 15 horas e 20 minutos de ontem, a vítima, um homem de 69 anos, relatando que se ausentou da cidade por 30 dias. Sendo que ao retornar e visitar o barracão de sua propriedade, localizado no bairro Santa Lúcia, percebeu que a porta foi arrombada com o pé de cabra e do local foram levados uma TV de 32 polegadas de tela plana, uma bomba d'água para poço artesiano, três botijões de gás de cozinha, um forno microondas branco da marca Sentoshiba, uma sanduícheira elétrica, 50 metros de cabo trifásico de cobre, chaves e ferramentas diversas e um ventilador. A vítima acrescenta que não sabe precisar quando pode ter ocorrido o furto, já que se ausentou por 30 dias. Os vizinhos não souberam prestar nenhuma informação dos fatos. Conclui ainda informando que já realizou a troca da fechadura por não poder deixar o local aberto e assim a perícia não foi acionada. Em ato contínuo, os agentes mostraram para a vítima uma TV que se encontrava na delegacia recuperada por um dos investigadores em 22 de janeiro, a qual foi localizada nos fundos de uma empresa, de um estabelecimento comercial ali na Avenida Três Lagoas. A princípio, abandonada. A vítima fez o reconhecimento da TV como sendo de sua propriedade, sendo entregue ao mesmo após os procedimentos de praxe. Valeu, Jean. Obrigado aí pelas suas informações. Gente, olha, uma caminhonete furtada em Santa Catarina foi apreendida pelo DOF, que é o Departamento de Operações Fronteiras, com mais de uma tonelada de drogas durante a Operação Oros. Vamos ver. Policiais do Departamento de Operações de Fronteiras apreenderam na tarde de ontem uma caminhonete S10 da cor branca com placas falsas carregadas... Tá, vem pra cá comigo que a gente teve um problema no sinal, ali no transmissor, que transmite o vídeo pro ar, né? Deu um pau aí, né, diretor? Dá uma reiniciada no... Máquina é assim, né? Computador é assim. Não tem jeito. Quando trava, trava. A gente tem que dar uma rebolada e voltar pro ar de forma que for dando, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos aqui pro pulseirinha. Fala comigo. Pulseirinha, seguinte, dá uma segurada aí, fecha nele, porque agora eu tenho uma surpresa pra quem tá em casa. Eu ia mostrar depois, mas vou mostrar agora. Fecha no pulseirinha, fecha no pulseirinha. Fala, fala, fala. Fala, vai. Faz sua charadinha de hoje, pulseirinha. Qual que é? Atenção, meu povo e minha pova, que é o que é. Passa de frente do sol e não faz sombra. Passa na frente do sol e não faz sombra. Passa na frente do sol e não faz sombra. Ô, ô, eu quero mandar um abraço pra Jefa, porque eu tava nos bastidores e eu tava ouvindo ela mandando um abraço pra casa é sua. Gostei, parabéns. Ela tava na casa é sua? É, e agora ela vai compartilhar com nós também, né, Jefa, a Sara Saral. Ó, vem pra cá então agora que eu vou mostrar pra quem tá em casa qual que é a surpresa que eu tinha separado. Vocês tão vendo esse kit churrasco aqui, ó? Esse daqui é um dos prêmios do Explosão de Prêmios. Um dos, porque tem um monte. Tem patinete pra criançada, bola, tem churrasqueira elétrica, tem geladeira, tem viagem, tem mil reais, tem um monte de prêmios. Nessa promoção que é um tremendo sucesso que é a Explosão de Prêmios. E esse aqui, ó, o kit churrasco, já tem dono. É meu? Não, já tem dono, já tem ganhador. E eu venho aqui pra divulgar que é o, chama-se, é, não é esse aqui não? Deixa eu achar aqui. Ah não. Ah não, é desse tamanho, ó. Vamos aí. Não, esse aqui, ó, vai ser sorteado no dia 23 de fevereiro. Dia 23? 23 de fevereiro. Ô, Ruti, eu passo aniversário dia 18, o que você vai dar pra mim? Nada, dá parabéns, dá um sim. Obrigado, obrigado. Sinto muito. Eu agradeço. Ó, tá bom, esse aqui vai ser sorteado então no dia 23 de fevereiro. Agora, calma aí, fica aí, já volto. Tá bom. A gente não tá gostando não, fica aí, eu já venho, peraí, não sai não, hein? Peraí, ó. Comigo, comigo, enquanto o Ruti é. Calma aí, pulseirinha, que eu já vou. Não, tô dançando aqui. Calma aí, pulseira. Calma aí, pessoal. O Ruti foi ali. É coisa boa, gente. Pelo amor de Deus. Continua aí, ó. Ó, entra aí, ó, no TVC, conjunto com a gente, no Instagram do Ruti. Mas, por favor, vai compartilhando. Tem prêmio pra você, tá bom? Calma aí, pulseirinha. Ó, achei aqui, ó. Achou? Achei. Venha. Sabe por quê? Os prêmios todos estão aqui. Pode abrir a imagem aí agora. Olha só. Vou deixar aqui, ó. Sabe esse mixer aí, ó? Tá. Esse mixer vai ser sorteado dia 11 de fevereiro. Deixa aqui. Ah, puxa. Eu vou colocar mais. É? Vou colocar mais. Aí, ó. Tá vendo? Ah, eu vou... Ruti. Calma, eu vou deixar você escondido aí. Eu vou... Sabe esse liquidificador aí? Pode subir aqui? Pode. Aguenta, a caixa é forte. Sabe esse liquidificador aí? Nós vamos sortear amanhã. Amanhã? Amanhã. E hoje, Ruti? Amanhã nós vamos sortear esse liquidificador. Pra você concorrer a esse liquidificador, minha gente, tem esse QR Code aqui, aponta a câmera do seu celular, vai lá pro site, faz o seu cadastro, que amanhã nós vamos sortear esse liquidificador aqui bacana, com 2,6 litros de capacidade bonitão, da Britânia, topzera. Faz o barulho inteiro. Não sei, não sei. Você que é bom aí. Como é que faz? Parece, parece. O quê? Então, fechou, né? Deixa esse aqui, hoje você cuida pra nós. Beleza. Tá bom? Porque nós vamos sortear amanhã. Amanhã, né? Esse liquidificador aí. Fechou? Fechou, Ruti. Então, tá bom. Agora, vamos lá. Meu diretor, o que nós temos aí agora já no ponto? No suede, que é essa droga que foi apreendida, né? Então, Paula, coloca pra gente, por favor. Policiais do Departamento de Operações de Fronteira apreenderam na tarde de ontem uma caminhonete S10 da cor branca, com placas falsas carregadas com uma grande quantidade e volume prensado de maconha, com um peso total de 1.230 quilos. Os policiais seguiam por uma estrada vicinal na região do Clube do Laço, de Nova Alvorada do Sul, quando visualizaram a caminhonete S10, que seguia no sentido de Nova Alvorada do Sul. O condutor desobedeceu a ordem de parados militares e fugiu em alta velocidade, até adentrar em uma plantação de cana-de-açúcar, onde abandonou o veículo e fugiu a pé. Realizadas buscas nas imediações, porém, o homem não foi localizado. Pois é, não foi localizado, mas vai ter que responder ainda, não vai responder pra justiça, mas vai ter que responder pro crime organizado aí, a perda dessa droga. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, que eu tava falando agora há pouco aí da explosão de prêmios? Então avisa todo mundo que tá no ar a promoção explosão de prêmios. Você pode ganhar liquidificador, batedeiro, asquerra elétrica, ferro de passar, piscina, secador de cabelo, barbeador, paqueiro, dinheiro, ou seja, mil reais em dinheiro pra você, viaja com acompanhante e no prêmio final, um carro zerinho, zerinho pra você, não fique de fora. Ah, e olha só, pra concorrer ao carro, você precisa preencher um cupom virtual através de um QR Code que ficará disponível em todas as empresas participantes. Próximo sorteio, dia 24 de fevereiro, fique atento, hein? Para saber mais, acesse o nosso site, promoção, explosão de prêmios e participe. O site tá aqui, ó, rcn67.com.br barra explosão. Ou se preferir, aponte a câmera do seu celular pra este QR Code que você será levado diretamente pro site. Bom demais, hein? Participe! E olha, autores de roubo à mão armada no estado de São Paulo são presos em Aparecida do Taboado. Moiou! Olha, Rudi, o crime teria acontecido na noite do dia 25, terça-feira, em Urânia, São Paulo, mas só foi divulgado na manhã de hoje. A vítima foi agredida com socos e teve sua moto, dinheiro, documentos e celulares levados pelos bandidos, que foram presos horas depois em Aparecida do Taboado. De acordo com a polícia, a madrugada do último dia 26 foi movimentada na cidade dos 60 dias apaixonados. Policiais civis, através de setor de investigações gerais, SIG, prendeu em flagrante seis pessoas acusadas de praticar roubo na cidade de Urânia, no estado de São Paulo. Consta no boletim de ocorrência que no início da noite do dia 25, na cidade de Urânia, São Paulo, cinco indivíduos armados numa caminhonete Toyota Hilux de cor prata abordaram um motociclista e anunciaram o assalto, subtraindo da vítima, que não teve a identidade revelada, a motocicleta, uma Honda Bros de cor preta, placas EKE 2G15, carteira contendo dinheiro e documentos pessoais, capacete e seu aparelho celular. Durante a ação, a vítima foi agredida com vários chutes e socos, causando lesões no corpo. Foi realizado o alerta do roubo em toda a região, chegando as informações até a Polícia Civil de Aparecida do Tabuado. Durante as investigações, os policiais descobriram que os autores seriam residentes em Aparecida do Tabuado e que retornavam para a cidade, inclusive trazendo a motocicleta e demais objetos roubados. Durante as diligências, os investigadores avistaram dois indivíduos numa motocicleta Honda Bros de cor preta, sem placa, sendo dado sinal de parada, o qual foi ignorado pelo condutor, sendo realizado ali o acompanhamento tático pelas ruas da cidade e perseguição durante alguns minutos, até momento que perderam o controle de direção da motocicleta, sofrendo uma queda, sendo possível sim a abordagem da dupla. Durante a checagem do veículo no sistema da polícia, confirmou-se que era a motocicleta roubada no estado vizinho, ocorrido há poucas horas. Os ocupantes da moto, condutor e passageiro, sendo um adolescente de 17 anos e um homem de 19 anos, foram presos em flagrante e levados para a delegacia da cidade. Continuando o trabalho da polícia, foram presos também em flagrante os autores, um homem de 22 anos, dois jovens de 18 anos e mais um adolescente de 17 anos, bem como a prendida, a caminhonete, a Toyota Hilux, na cor prata e o simulacro de arma de fogo, ambos utilizados pelo grupo criminoso na prática do roubo. Ainda foi recuperado a carteira e aparelho celular da vítima. Todos foram presos em flagrante e estão à disposição da justiça na cadeia pública de Aparecida do Tabuado e responderão aí pelos crimes praticados. Valeu, Jean, valeu, obrigado aí pelas suas informações. Minha gente, olha, vamos dar uma parada rápida, tá? Mas antes o Pulseirinha vai falar a charadinha dele para nós podermos ir ao, irmos ao intervalo, né Pulseirinha? É, Ruth, mas eu, Ruth, aqui tá apertado, rapaz. Tá bom, vamos tirar daqui pra você ficar mais, pra você ficar mais à vontade. Ufa! Vai, deixa aqui no cantinho. Ufa! Que é o que é, meu pessoal? Que é o que é? Passa na frente do sol e não faz sombra? Epa! Vai, Saraçarão, vai, Gepa, vai que eu quero ver. Olha, manda um abraço antes da gente encerrar esse bloco. Pra quê? Pra Tati Poderosa. Quem tá mandando é a Mara, a Margarete Lopes. Um abraço do Pulseirinha, se é poderosa eu sou fraquinho. Acho que eu tô lendo o negócio errado. A Anitta Santos tá mandando boa noite aqui pra gente também. Boa noite, Anitta! Obrigado, tô lendo os comentários lá da casa sua. Caramba! É, é programa que nem é que eu ter sede aqui, a gente acaba puxando. Ó, um abraço aqui também para a Saraçarão, que tá aqui acompanhando. Um abraço, Saraçarão! Quem mais? É a Luísa Oliveira, mandando boa tarde. A Jelma Aparecido, mandando boa tarde. Muito obrigado a todo mundo. Gente, vamos pro intervalo e voltamos já já. Já já, não, vai, não! Pulseira de Prata Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. ETC Agora. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente, para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Pulseira de Prata. Estamos de volta, meu povo. E olha, a gente já chega assim, ó. Duas apreensões realizadas pela PRF na tarde de ontem movimentaram o setor policial em água clara. Os policiais apreenderam vários produtos contrabandeados do Paraguai. E em Três Lagoas, uma mulher foi presa com 479 quilos de maconha após uma perseguição na BR-262. A Polícia Rodoviária Federal prendeu uma mulher por tráfico de drogas na tarde de quarta-feira na BR-262, em Três Lagoas. A PRF fazia uma fiscalização na frente da base, no quilômetro 34, aqui em Três Lagoas, quando decidiram abordar um veículo Fiat Strada. A mulher não obedeceu a ordem de parada e acelerou o carro. Foi feita uma perseguição e, depois de dois quilômetros, a mulher foi abordada pela viatura da PRF. Dentro do veículo, os policiais encontraram 479 quilos de maconha. A mulher contou que pegou a droga em Campo Grande e iria entregar aqui em Três Lagoas. A mulher recebeu voz de prisão e foi levada para a DEPAC. O entorpecente entregue para a delegacia fazer o trabalho de levantamento de dados e tentar descobrir quem é o vendedor e quem comprou o entorpecente para ser distribuído aqui na cidade. No mesmo momento, a PRF em Água Clara fazia apreensão de vários produtos eletrônicos oriundos do Paraguai sem nota fiscal. O crime de descaminho foi descoberto após os policiais rodoviários federais abordar uma carreta tipo cegonha para fazer uma verificação se não havia nenhum veículo furtado ou drogas escondidas nos carros. Dentro de dois carros, os policiais encontraram várias caixas com produtos que não tinham nota fiscal. O crime de descaminho vai render uma multa para os proprietários do carro. O motorista disse que só teria sido contratado para transportar os veículos para uma garagem de venda em São Paulo. Agora, a Polícia Federal e a PRF investigam para descobrir quem é o dono da mercadoria e quem iria receber lá na capital paulista. E presta atenção, ainda falando sobre drogas e contrabandos, a Polícia Federal apreendeu 20 toneladas de maconha na divisa entre Mato Grosso do Sul e Paraná. A Polícia Federal apreendeu nesta quarta-feira aproximadamente 20 toneladas de maconha. A droga foi encontrada no compartimento de uma carga de um caminhão bitrem camuflada por uma carga de soja, logo após cruzar a ponte Ayrton Senna, que liga a cidade de Mundo Novo, em Mato Grosso do Sul, a Guaira, no Paraná. O veículo era conduzido por um homem de 51 anos. O suspeito informou que carregou a droga na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, e que seu destino seria uma cidade no Rio Grande do Sul. O indivíduo foi preso por tráfico internacional de drogas e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Guaira, onde permanece sob a disposição da justiça. Obrigado, Edu. Nós estamos falando, gente, de 20 toneladas, são 20 mil quilos de droga, 20 mil quilos de maconha. Você vê a audácia, né? Vê a audácia dos criminosos? Colocar 20 toneladas de maconha em um caminhão e sair cruzando praticamente o Brasil? É muita ousadia, é muita cara de pau, né? É perder realmente o medo e a... Aliás, ele está trabalhando com a maior segurança, achando que vai se dar bem o tempo todo. Se foi pego essa de 20 toneladas, imagina só o quanto eles já não conseguiram passar também, né? Infelizmente, a gente também tem que trabalhar com essa possibilidade, né? A gente sabe do trabalho que a polícia desempenha, a gente sabe do trabalho da Polícia Federal, também da PRF, mas se essa caiu, será que já não passaram tantas outras? Os caras estão se sentindo assim tão confiantes? Infelizmente, é uma possibilidade. Moiô! Coloca aqui pra mim o panorama materiais de construção, minha gente. Presta atenção nesse recado importante pra você. Panorama materiais de construção é a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação pra sua casa, pra sua obra, pro seu lar, pro seu cantinho especial. Panorama materiais de construção, minha gente. Os melhores preços e as mais diversas condições de pagamento. Você encontra aqui, ó. Panorama materiais para construção. Esse é o nome. Essa é a marca. Esse é o lugar pra você. E olha que bacana. Se você quiser, por exemplo, liga 3521 1684. 3521 1684. Imagina só você tirar todas as suas dúvidas, por exemplo, fazer um orçamento. E aí depois passa na Panorama só pra fechar negócio. Faça isso. 3521 1684. Ligue agora mesmo pra Panorama Materiais pra Construção. Tire suas dúvidas. Faça um orçamento sem compromisso. Consulte as formas de pagamento, as condições especiais, o descontinho bacana que só a Panorama pode oferecer pra você. Mas não perca tempo e entre em contato com a Panorama Materiais pra Construção. A Panorama fica ali na Avenida Capitão Nito Mancini, 3770, atrás do Cristo. Fácil de encontrar. Panorama Materiais de Construção. Esse é o nome. Esse é o lugar. Essa é a marca. Pra você construir ou reformar é Panorama Materiais pra Construção, minha gente. Eba! Um advogado ameaçado após cobrar serviços não recebidos. É, tá fácil não, hein? Vamos ver. Um advogado se sentiu ameaçado após cobrar cliente que não pagou por serviços prestados. Segundo a ocorrência, compareceu a unidade policial por volta das 16 horas e 45 minutos de ontem. A vítima, o homem de 43 anos, informando que prestou serviços de advocacia para o autor, o homem de 44 anos, o qual nunca efetuou nenhum pagamento pelos serviços prestados. O comunicante, então, tomou as providências cabíveis no Poder Judiciário para receber. Não satisfeito, o autor, por e-mail, chamou para conversar e disse que irá resolver do jeito dele. Nas seguintes palavras, vou resolver do meu jeito, e o meu jeito não é o seu jeito, e vou dar um jeito em você. A vítima se sente ameaçada, pois o homem de 44 anos já ameaçou sua esposa em uma outra ocasião, falando em suicídio, fala em matar pessoas e já portando aí, já viu nele portando uma arma de fogo, uma Glock 9mm. Então, a esposa, eles ali, já viu o autor das ameaças portando arma de fogo. E, diante das, novamente, as ameaças, ele procurou a polícia para registrar o boletim de ocorrência. Eita, que jeito, hein? Olha, se não for do seu jeito, é do meu jeito, mas vamos dar um jeito. Que história, hein? Pulseirinha, olha, sinto dizer, mas a galera já sacou qual que é a sua resposta, a sua charadinha, viu? Já? Já, isso aí foi fácil. Tá bom. Hoje foi fácil. É legal. Ó, deixa eu ler os comentários da galera aqui na nossa live. Diretor, prepara aí, hein? Ó, vamos ver. Sara Saron respondeu o seguinte. Pulseirinha, a resposta é o... Que rufem os tambores. A resposta é o... Vento! Olha só que legal, cara, gostei. Aproveitando também, mandando um abraço aqui para o Márcio Fagucci, que está junto com a gente. Zara Rodrigues, Silva, Anitta Santos. Abraço. E é assim que a gente vai para o intervalo e voltamos? Já, já. Vai ver, não. Pulseira de prata Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Látex Acrílico Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 234,90. Látex Acrílico Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 169,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Pulseira de Prata Vamos lá, estamos de volta, meu gente, com seu Pulseira de Prata. É notícia, informação, a interação daquele jeitão que você gosta, jeito que você quer. E presta atenção, hein? Dois homens suspeitos de realizar caça predatória de capivaras, ali na Segunda Lagoa, no centro de Três Lagoas, foram presos pela rádio patrulha após moradores da região perceberam o que estava acontecendo, ouviram disparos e acionaram a polícia militar. Na noite desta quarta-feira, a polícia militar prendeu dois homens por caça ilegal de animal silvestre. Por volta das 21 horas, a polícia militar foi chamada para comparecer na circular da Lagoa, da Segunda Lagoa, aonde dois homens teriam sido vistos, atirando contra capivaras. A rádio patrulha foi até o local e, ao perceber que a viatura da polícia estava a caminho, os dois homens saíram do mato correndo, entraram no carro e foram embora. Eles foram seguidos pelos policiais e abordados. Para os policiais militares, a dupla contou que estava pescando, mas dentro do carro não havia nenhum apetrecho de pesca. O que tinha dentro do carro era uma espingarda de pressão modificada para calibre .22, com uma munição deflagrada e também alguns apetrechos para a utilização de desossa de animal, como uma lona para forrar no chão, cortas, facas e também lanternas. A história de pesca não convenceu os policiais que deram voz de prisão aos homens e os levaram para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento. Mas antes, os policiais fizeram uma busca na região para ver se tinha algum animal abatido, que não foi encontrado. Os homens irão responder por posse ilegal de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo em via pública e também por caça predatória de animal silvestre. Além, é claro, de pagar multa e ainda responder esse processo que vai custar muito caro para a dupla. Olha, Alfredo, pois é, é uma vergonha, né? Além de estar, aliás, matando bichinho, nesse caso ali, é praticamente quase um animal doméstico, né? A capivara aqui em Três Lagoas. Pode também machucar outras pessoas, né? Está no centro da cidade, apesar da Lagoa do Meio, a Segunda Lagoa, não ser tão movimentada, tem casas próximas ali, podia ter acontecido um acidente aí e machucado alguém, né? Olha, vamos falar da promoção que está fazendo o maior sucesso em Três Lagoas também? É a promoção churrascão na obra, olha aí, ó. É, meus de minha gente, em qualquer momento a equipe da TVCHD pode invadir uma obra aí e quem sabe você pode ser contemplado com o churrascão. Olha, essa promoção conta com alguns parceiros importantes para fazer tudo dar certo. Entre eles, estão aqui, ó, Porto de Areia, Nova Esperança, na Avenida Clodoaldo Garcia, 3173, saída para Campo Grande. Dubai Conveniência também está com a gente nessa. Avenida Filinto Miller, 1684, colado ali com a tabacaria Dubai. RKM Máquinas também está com a gente, porque aqui tem soluções. Avenida Clodoaldo Garcia, na saída para Campo Grande. Tietê, materiais para construção, também na Avenida Clodoaldo Garcia, 517, Ponstro Luz Mix, Avenida Egídio Tomé, sem número lote 15, apoio Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Para maiores informações, acesse agora a aba de promoções na página do JP News no portal rcn67.com.br. é promoção Churrascão na Obra. Que engraçado como ele fala, né? Churrascão na Obra. Participe, minha gente. Ô, pulseirinha. Oi. Vamos agradecendo aqui a galera que está junto com a gente, né? Estamos chegando no finalzinho do Pulseira de Prata desta quinta-feira. Hoje foi dia de TBT, muita gente participando aqui na nossa live. Então vamos agradecer, né? Isso é importante. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Continua. Mas vou ficar muito feliz, ó. Beijão! Deixa eu ver quem está participando junto com a gente aqui, agradecendo demais a audiência e o carinho do Eder Viana, Neuza Pereira, Margareth Lopes, Sebastião Martins, Anil dos Santos, Ana Batista, Donizete Antunes, Rosilene Moreira. Oi! Também a Aline Cristina Nascimento, Bruna Kátia, Sara Cristina, Silvana Rodrigues está com a gente também. Muito obrigado, aquele abraço. Também um abraço apertado aqui, ó, para... Deixa eu ver quem mais. Deixa eu dar uma atualizada aqui, ó. Para Sara Saron e a Luísa Oliveira. Manda para o seu Antônio. E o seu Antônio, ralado? O ralado? O ralado. Ô, ralado, está me devendo um abraço aí. Então, muito obrigado a todo mundo. Fechou mais um Pulseira de Prata. E, logicamente, sempre agradecendo o seu carinho, sua audiência, sua participação, a interação da galera junto com a gente. Também pelas redes sociais. Valeu mesmo, minha gente. Pulseirinha, estamos juntos. Estamos juntos, até nós. A você do outro lado, aquele abraço, minha gente. Valeu, muito obrigado. Até amanhã. Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Que lindo. Que cor é essa? É Beijo Baiana, amiga. Beijo Baiana. Tá apaixonada por aí. Vixe, mãe. Látex Acrílico Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 234,90. Tinta Velo Piso, lata 18 litros, a partir de R$ 169,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Nós somos a pesadinha da explosão. Essa é pra tocar no seu rádio.